Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o chefe-geral da Embrapa Algodão, Sebastião Barbosa. Obrigada pela presença, Sebastião. Eu que lhe agradeço a atenção e a oportunidade de estar aqui. Vamos conversar sobre a produção de algodão no Brasil. Fique conosco. O Conexão Ciência está no ar. O Brasil é o terceiro maior país exportador de algodão e está entre os cinco maiores produtores mundiais ao lado de países como a China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. O avanço da tecnologia desenvolvida pelas pesquisas aumentaram a produtividade média do algodão aqui no Brasil, que nas últimas três safras apresentou o volume médio de cerca de um milhão de toneladas de pluma. Sebastião, a cultura do algodão foi uma das primeiras atividades agrícolas do país. Como é que se deu a evolução da produção dessa fibra? O cultivo do algodão foi submetido a uma série de mudanças e de evoluções em termos de tecnologia de produção, com variedades diferentes, variando no início de variedades de porte arbóreo ou variedades perenes para variedades anuais de algodão. De baixa produtividade para alta produtividade. Com alta produtividade, produção de óleo para uma maior produção de fibra. E assim o algodão evoluiu e hoje nós temos uma produção que é das melhores do mundo, em termos de qualidade de fibra, em termos de competitividade da produção do algodão no Brasil. E hoje qual é a região que mais produz algodão no Brasil? Hoje a região que mais produz algodão no Brasil é o centro-oeste do Brasil, nas zonas de Cerrado. Principalmente os estados de Mato Grosso e da Bahia. Os dois juntos produzem mais de 90% do algodão nacional. E quais foram os principais avanços na cultura do algodão no Brasil? Os avanços se deram principalmente em termos de mecanização da lavoura. Com o escasseamento de mão de obra no campo, então o algodão passou a ser totalmente mecanizado. Desde o plantio até a colheita. E novas variedades foram desenvolvidas em termos de qualidade de fibra e produtividade. Para atender as demandas do mercado, tanto no Brasil como no exterior. E isso foi o fundamental para que o Brasil se tornasse hoje o terceiro maior exportador da fibra? Na verdade, desde que o algodão era produzido no semiálido brasileiro até a década de 90, o Brasil era também grande exportador de algodão. Mas a situação é que naquela época eram milhões e milhões de pequenos produtores que produziam algodão. Hoje são alguns milhares de grandes produtores que são responsáveis pela produção total de algodão no Brasil. E o que fez com que a produção do algodão migrasse, vamos colocar assim, do semiárido para o cerrado? Houve uma série de fatores. O fator mais importante foi a chegada ao Brasil, em 1983, da praga chamada de bicudo do algodoeiro. Aqui nos Estados Unidos era a praga mais importante contra a qual se aplicavam grandes quantidades de inseticidas e que aumentavam assim muito o custo de produção. Com uma tecnologia existente para a produção de algodão na presença do bicudo do algodoeiro, o pequeno produtor do semiárido do Nordeste não pôde continuar produzindo algodão pelos níveis de produtividade à época. Então o Brasil de grande exportador de algodão passou a ser um grande importador de fibra de algodão. Até que o cultivo se organizou em zonas do semiárido do cerrado brasileiro, como eu havia dito antes. E o semiárido passou a não produzir algodão. Então, apesar de existir no semiárido, no Nordeste do Brasil, uma indústria têxtil muito organizada, essa indústria têxtil passou a depender de fibra produzida nos cerrados do Centro-Oeste. Em que condições é que o algodão é produzido? Como é que funciona o sistema de produção? O sistema de produção é basicamente o mesmo desenvolvido em outras partes do mundo. Quer dizer, o sistema de produção depende de variedades muito produtivas, de épocas de plantio com o zoneamento das áreas de produção de algodão. E aí, na verdade, com muita, o algodão é uma planta que exige muito, ela exaure muito o solo dos nutrientes. Então a cada cultivo é necessário fazer uma reposição dos nutrientes no solo. Então a preparação do solo, a adubação, o manejo das pragas, o controle das pragas, a colheita. E nesse caso, no Brasil, houve uma mudança muito grande, que o Brasil realmente tem liderança nesse setor, que é o plantio direto, o plantio na palha, que foi um avanço muito grande em relação a outras produções de algodão no mundo. O Brasil hoje detém, como você disse antes, uma produtividade altíssima, é mais alta produtividade de algodão de sequeiro, de algodão não irrigado no mundo. Falando em pragas, nós tivemos uma devastação de várias culturas, inclusive a do algodão, pela praga lagarta, helicoverpa armígera. Como é que está a situação hoje? Foi controlada? Na verdade, nós temos já dois anos de presença da helicoverpa armígera no Brasil. No primeiro ano, os danos foram muito grandes. Os danos continuam sendo substanciais nas principais áreas de produção, mas foram introduzidas variedades transgênicas resistentes a lagartas. Então, e com algumas moléculas novas de inseticidas que foram registradas para o controle dessa praga, então ela está basicamente sob controle, mas exigindo muita atenção por parte do agricultor. O manejo integrado de pragas também foi fundamental para combatê-la. O manejo integrado de pragas é sempre fundamental para garantir uma produtividade e para reduzir o impacto dos agrotóxicos, tanto sobre a saúde humana, sobre o meio ambiente, e principalmente sobre o bolso do agricultor. Porque a utilização desmedida de agrotóxicos faz aumentar muito o custo de produção. E assim o Brasil corre o risco de perder a competitividade no mercado internacional de algodão. O senhor falou também em variedades transgênicas, né? O que são essas variedades e como é que elas são desenvolvidas? Um organismo transgênico é aquele organismo que tem genes de uma espécie diferente. Então, no caso do algodão, por exemplo, você pode ter o gene de uma bactéria. Essa bactéria produz uma bactéria que produz um inseticida. Então, o algodão passa a produzir o seu próprio inseticida. Então, não havendo necessidade de fazer pulverizações, por exemplo, contra as lagartas. Nesse caso, esse algodão que está com o gene de uma bactéria, ele é chamado de transgênico, porque a constituição genética dele não é a original do algodão. É a mesma original, mas apenas com a inserção, com a introdução de um gene diferenciado, que, nesse caso, a planta passa a produzir o seu próprio inseticida. Assim, existem plantas que são mais resistentes às pragas. Uma planta transgênica, por exemplo, mais resistente à seca, mais resistente à salinidade dos solos, mais resistente a temperaturas baixas, mais resistente a temperaturas altas. Dessa maneira, a oportunidade para plantas transgênicas é enorme e que depende da nossa criatividade para utilizar essa ferramenta muito importante que hoje está disponível em todo o mundo, nos diferentes cultivos, para os diferentes sistemas de produção. Essa questão de pragas e doenças hoje seria o maior desafio para a cadeia produtiva? O custo de produção de algodão no Brasil hoje atingiu níveis alarmantes. Então, hoje, para produzir um hectare de algodão, o agricultor está gastando 8 mil reais. Então, com os preços internacionais do algodão baixando o preço pago pela fibra do algodão, então nós estamos chegando a um limite em termos de eficiência econômica na produção de algodão. Então, nós precisamos de utilizar menos agrotóxicos, menos insumos modernos e estarmos sempre investindo em maior produtividade. É por isso que a Embrapa desenvolve variedades com maior produtividade que exijam menos insumos modernos, tanto como os chamados agrotóxicos defensivos e, nesse caso, os adubos, os fertilizantes. E como é que tem sido o trabalho da Embrapa junto aos produtores? Como em outros produtos, a imagem da Embrapa junto ao setor produtivo, junto aos produtores, é muito positiva. E nós temos um diálogo constante com o setor produtivo, tanto com os pequenos produtores do Nordeste, por exemplo, que não estão associados a uma associação, como os grandes produtores do Centro-Oeste, que estão associados em associações de caráter estadual, que pertencem a uma federação maior que se chama Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Sim, nós estamos em constante diálogo e atendendo as demandas do setor produtivo através da Associação Nacional de Produtores de Algodão, Associação Brasileira de Produtores de Algodão e as associações estaduais de produtores de algodão. Ok, então daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Ok, muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é produção de algodão no Brasil. Aqui no estúdio, o chefe-geral da Embrapa, algodão Sebastião Barbosa. Sebastião, quais são as principais linhas de pesquisa da Embrapa para o algodão? São várias linhas de pesquisa que a Embrapa está desenvolvendo. Na verdade, a Embrapa elegeu trabalhar com dois focos de atuação em relação ao algodão no Brasil. Devido àquele assunto que falamos antes, de alto uso de insumos na produção de algodão no Brasil e alto custo de produção, o nosso ponto de atuação principal para o Cerrado é fazer baixar os custos de produção através do desenvolvimento de variedades mais produtivas que requeram menos insumos. Nesse caso, resistentes a estresse, a fatores bióticos e abióticos, como o caso de resistência a nematóides, resistência a insetos, pragas, resistência a nematóides, resistência a doenças e a tolerância à salinidade do solo, tolerância à temperatura alta, à temperatura baixa e uma série de outros fatores. Então, esse objetivo para o Cerrado é fazer, baixar os custos de produção e garantir a produtividade do algodão e a qualidade da produção de algodão. Trabalhamos também com qualidade de fibra do algodão. E o outro foco de atuação, como já havíamos mencionado antes, que a área tradicional de produção de algodão no Brasil é o semiárido. Pelas condições de clima, principalmente o clima seco, árido, então se produz um algodão de uma fibra melhor. Além do mais, há condições, há regiões adaptadas tanto para o cultivo de sequeiro, quer dizer, e áreas em que se pode fazer irrigação. Então, o Nordeste apresenta possibilidades inúmeras para a produção de algodão. algodão branco, convencional, algodão orgânico, algodão colorido, algodão agroecológico, algodão de fibra extralonga, mas, na verdade, o algodão precisa voltar para o semiárido, mas em uma realidade diferente. Hoje não existe mais a mão de obra que era muito numerosa no passado e que se dedicava ao cultivo do algodão. Tanto para fazer as capinas, para fazer os tratos culturais e, principalmente, a colheita manual do algodão. Então, hoje, há necessidade de se desenvolver tecnologia em que mais não necessite de tanta mão de obra, tanto para capinar, para controlar as ervas daninhas e, principalmente, para a colheita. Então, nós precisamos, e a Embrapa está desenvolvendo tecnologias que possibilitem que mesmo pequenos produtores, mesmo agricultores familiares e também médios agricultores, grandes produtores, possam produzir algodão no semiárido, de uma maneira competitiva. Mas, como eu mencionei antes, mecanização, tanto dos tratos culturais como da colheita, são aspectos fundamentais em que a Embrapa está trabalhando. Então, nós podemos dizer que, atualmente, a cultura do algodão está mais voltada para o grande produtor? Os grandes produtores, algumas centenas de agricultores, produzem mais de 95% do algodão brasileiro. Em relação aos tipos de algodão, o senhor já mencionou alguns, em relação ao algodão colorido, com qual objetivo que ele foi desenvolvido? Na verdade, é para atender um anseio da sociedade de consumo, da nossa sociedade, quer dizer, como acontece em outras partes do mundo. Algumas, alguma faixa da sociedade não gosta, por exemplo, de que sejam utilizadas tintas para atingir as fibras. Então, prefere utilizar uma toalha, por exemplo, em que não tenha recebido a tinta, que seja de cor natural. Uma calça, jeans, por exemplo, ela é submetida à tintura. Então, essa tinta que é utilizada para atingir os jeans, na verdade, há pessoas que podem ficar alérgicas a essa tinta. Essa tinta, no final, vai atingir o solo, vai atingir os mananciais de água. Então, há pessoas que preferem utilizar uma fibra de cor natural. E a cor natural, tradicional do algodão, é o branco. Mas a Embrapa, utilizando do germoplasma, da variabilidade, da biodiversidade que existe no algodão, então criou variedades coloridas de algodão. E continua trabalhando no sentido de desenvolver outras cores para atender aos anseios da sociedade de consumo. Então, estamos muito seriamente desenvolvendo pesquisas para o desenvolvimento de novas cores de algodão. Esse algodão colorido, que é produzido no Brasil, em algumas comunidades, é também orgânico. Esse algodão é produzido sem utilização de defensivos químicos, sem utilização de adubos sintéticos. Então, esse algodão colorido, produzido no Brasil, é também orgânico. E tem uma aceitação muito grande no país, no exterior. Então, é uma forma mais sustentável de produção? É uma forma muito sustentável de produção. Que, na verdade, não é simplesmente chegar lá e plantar sem utilizar insumos modernos. Há uma série de detalhes, uma série de tecnologias de produção orgânica que estão sendo desenvolvidas, que precisam ser aprimoradas. Atualmente, a produtividade desse algodão é relativamente baixa. mas os preços conseguidos no mercado nacional e internacional justificam porque ele consegue ser vendido por um preço bastante maior. Então, nesse caso, o agricultor tem um rendimento bastante maior do que se estivesse produzindo algodão convencional branco com as baixas produtividades que normalmente acontecem nesses setores que hoje produzem algodão orgânico colorido. E quem mais produz o algodão colorido seria o pequeno produtor ou o grande também entrou nesse mercado? Atualmente, esse algodão colorido está sendo produzido por algumas comunidades de pequenos produtores, principalmente pela agricultura familiar, em assentamentos da reforma agrária no Nordeste principalmente. Mas, nada impede que grandes produtores possam produzir algodão colorido. E nesse caso, o algodão orgânico, é claro que não existe tecnologia para produção desse algodão em grandes áreas. Porque, como a filosofia de cultivo orgânico, não permite a utilização de produtos de inseticidas sintéticos, por exemplo. Então, quando você aumenta muito a área de plantio, você aumenta também a pressão das pragas. E, hoje, as metodologias de controle agroecológico de pragas, ainda, elas são incipientes para a utilização em grandes áreas. Mas, é uma possibilidade enorme que existe e a Embrapa está trabalhando nesse setor. E como é que está a questão da competitividade em relação ao algodão natural, com outros materiais como a fibra sintética, por exemplo? O algodão natural já foi mais competitivo. Hoje, devido aos altos custos de produção de fibra natural e, principalmente, pela tecnologia que se desenvolveu para a produção de fibra sintética e os baixos preços do petróleo no mercado internacional, isso tem, de certa maneira, beneficiado bastante as fibras sintéticas. É tanto que, no Brasil e em outras partes do mundo, outros países produtores, tenha havido uma diminuição do consumo de fibra natural em favor das fibras sintéticas. Mas, e todos nós sabemos que a natureza nada substitui um produto natural. Então, um produto natural produzido de maneira inteligente, de maneira que não leve à utilização desmedida de produtos sintéticos, de defensivos, de agrotóxicos, quer dizer, é a produção melhor, é a fibra melhor, é a fibra natural. O que precisa, na verdade, é de uma maior promoção da fibra natural. inclusive para desenvolver novas utilizações da fibra natural que se não limitem somente a cama, banho e indumentários, mas que possa ser utilizada a fibra de algodão inclusive na indústria de construção, na indústria automobilística e uma série de possibilidades que pode ser desenvolvida para aumentar o consumo de fibra natural. Sebastião, e quanto ao futuro? O que nós podemos esperar em relação à pesquisa para alavancar cada vez mais a produção de algodão no Brasil? Eu acho que o futuro é muito promissor. Existe uma comunidade tanto de produtores como de cientistas e de técnicos interessados no desenvolvimento do cultivo do algodão. A Embrapa tem uma equipe muito competente de gente jovem, de pessoas muito experimentadas que se dedicam assim de corpo e alma ao maior desenvolvimento do cultivo do algodão no Brasil. Com variedades melhores, com sistemas de produção mais aceitáveis em termos sociais, em termos econômicos, em termos ambientais. E existe também uma comunidade muito ativa junto às empresas estaduais de pesquisa, junto ao sistema universitário. Existe colaboração entre institutos brasileiros, entre a Embrapa e organismos internacionais. Então, eu acho que o futuro é muito promissor e a fibra natural terá sempre primazia em termos de preferência do consumidor. Então, existe a possibilidade de no futuro próximo o Brasil vier a ser o primeiro grande produtor do mundo em algodão? O Brasil tem todas as condições para ser o maior produtor de algodão do mundo. Isso, na verdade, está escrito. Quer dizer, os outros produtores, quando vêm ao Brasil e vêm as condições que nós temos de produção, eles se encantam com as condições brasileiras. Nesse período, nós estamos passando por dificuldades, por esses altos custos de produção, pela presença de pragas que acontecem aqui mais do que em outros países. Os americanos, por exemplo, acabaram de erradicar o bicudo do algodoeiro. E com a presença de algodões transgênicos resistentes às pragas, eles podem produzir algodão com um número muito baixo de aplicações. A Índia, a China, que são os nossos maiores competidores, eles não têm a praga do bicudo do algodoeiro, por exemplo. Então, nós passamos por um período bastante difícil, mas com um investimento maior em termos de pessoas em termos de recursos, nós vamos desenvolver sistemas de produção que o Brasil será perfeitamente muito competitivo com outros países produtores. É isso, Sebastião. Obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que lhe agradeço e se Deus quiser estaremos de novo juntos. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista o programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. e até a próxima semana.